Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo em ordem? Como vocês estão aí? Beleza? Bora lá para mais um vídeo? Turma, hoje nós vamos falar sobre o export a diesel. Eu estava lendo uma reportagem sobre o carro e vi agora o novo motor 1.5 diesel que vai lá para a Argentina, tá? No Brasil, não pode, todos sabem, aqui é proibido veículos a diesel, veículos leve a diesel, veículos de passeio leve a diesel, melhor dizendo. Então, eu ouvi sobre essa reportagem dos novos motores da linha 2018, do export, inclusive o motor tecnologia nova 1.5, motor aí feito especialmente para o comércio na Argentina. Mas é por efeito de curiosidade, o export já roda na Argentina há um bom tempo com o motor a diesel. Inclusive, não sei se vocês estão vendo a foto aqui, vou tentar colocar para vocês. Desde 2003, eu estava vendo, fazendo uma pesquisa, desde 2003 já temos o export a diesel lá. O motor usado na época era o 1.4 turbo diesel. Inclusive, você olhando para o carro, lembra muito os que rodam aqui no Brasil. Praticamente é o mesmo carro, né? Só que lá é oferecida a opção do diesel. Seria muito interessante se pudesse rodar aqui no Brasil. Então é isso, dá uma olhada no motor aqui para vocês verem como é diferente, tá? Então assim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo rápido, mas é para compartilhar com vocês. Eu mesmo não sabia, já existia o export, a primeira geração a diesel lá na Argentina. Eu estava fazendo essa pesquisa e encontrei bastante desses modelos rodando por lá. Deve ser bem econômico, né? Se vocês gostaram, já deixa aquele like de sempre para a gente. Se inscreva no canal, acesse as nossas redes sociais, que o link está aqui na descrição do vídeo. E, ah, bem lembrado, temos adesivo do canal, galera. Caso vocês queiram adquirir, deixem nos comentários ou entram em contato com vocês. Passamos aí para o Brasil todo. Até o próximo vídeo, galera, se Deus quiser. Um abraço, tchau!